Se você não esteve numa caverna nesses últimos dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decisão, suspendeu a plataforma X, o antigo Twitter, agora de Elon Musk, aqui no Brasil. E também foi estabelecida uma multa diária de 50 mil reais pra quem usar, abre aspas, subterfúgios tecnológicos, como VPN, pra continuar usando o aplicativo. E na decisão, o magistrado deu 5 dias pra que Apple e Google inviabilizassem a utilização do app do X pelos usuários aqui no Brasil, tanto pelo sistema iOS e Android, e que retirassem o aplicativo da Apple Store e Google Play Store. Aplicativos de VPN também entraram na decisão, inclusive sendo citados como ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, Surfshark, entre outros. Na própria sexta-feira, fizemos uma live cobrindo as informações iniciais do caso, e no vídeo de hoje, nós vamos entender como esse bloqueio de plataformas é realizado na prática. E se usado esses subterfúgios, como provedores de internet conseguem detectar conexões VPN, proxy ou Tor. Solta a vinheta! Você que é novo no canal, já se inscreva pra receber novos vídeos e conteúdos sobre segurança e privacidade, e já chega também deixando o seu like nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar de coisa séria. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou que informou o bloqueio do X a todas as operadoras de internet, e eles gradualmente já estão bloqueando o X ao longo desse último sábado. Hoje, inclusive, a plataforma já está praticamente bloqueada em todo o Brasil. E, inclusive, já tem uma galera procurando por alternativas, como plataformas alternativas ao X, como a própria BlueSky, Threads, Mastodon, Noster e diversas outras também, que estão recebendo essa quantidade de usuários que estão perdendo acesso ao X agora pra essas novas plataformas. Mas hoje, eu não vou analisar o caso ou a decisão do STF aqui em si, ou os aspectos políticos disso. Nós vamos entender os detalhes técnicos sobre o bloqueio de plataformas e redes privadas como VPN e Reditor. Voltando um pouquinho, vamos entender rapidamente como funcionam os IPs e o DNS. Se você já sabe, pode pular essa parte também usando os capítulos aqui do vídeo. Primeiro que todo servidor na internet tem um número IP, que o identifica. Esse número é dividido em duas partes, o número da rede e o número de host. A parte da rede garante que a sua solicitação chegue lá no servidor certo. Por exemplo, quando acessamos o X.com, antigo Twitter, através dessa imagem aqui que você está vendo, vemos que o servidor que respondeu esse domínio estava no IP 104.244.42.193. Isso significa que ele pode ser o host 193 na rede 104.244.42, dependendo de como tudo está configurado. Mas como o seu computador sabe que o X.com está nesse IP? E aí que entra os servidores DNS. Ele é responsável por traduzir o nome de um site para o endereço IP. E nessa imagem aqui, vemos o comando PING em ação. Uma ferramenta que testa, pode ser usada para testar se um servidor está ativo. E aqui testamos no dia 30 de agosto, às 18h30, que estava tudo normal ainda com o X. Beleza, Piu? O PING só mostra o destino final, mas como sabemos por onde o tráfego passa até chegar ao servidor? Para testes, eu vou usar os resultados de dois provedores. Um, que é a Team Fibra, e um outro de um provedor de internet local de Belo Horizonte, chamado Blink. E aí descobriremos duas coisas muito importantes. Por mais que a gente saiba onde queremos chegar, talvez o caminho tomado seja diferente, dependendo da conexão que você possui. E aí, eu vou te mostrar aqui nessas imagens, através de um aplicativo chamado Open Visual Trace Route, que mostra qual rota está sendo utilizada e a cidade de onde está cada IP. Na primeira imagem, usando a rede da Team, temos um exemplo de que o tráfego passa até mesmo, pode chegar a passar pela Itália antes de chegar no servidor do X.com, que está lá nos Estados Unidos. E aqui nessa segunda imagem, na rede Blink, o tráfego vai para a cidade de Contagem, Minas Gerais, vai para Campinas, São Paulo, e depois de Campinas, vai direto para os Estados Unidos. Beleza, Piu? Entendi como que funciona essa tradução de IPs e domínios e o DNS e tal. Mas como que funciona um bloqueio? Olha, as operadoras podem bloquear sites e plataformas principalmente de duas maneiras. A primeira delas é o bloqueio via DNS, onde elas configuram seus servidores DNS para não resolver o endereço de uma plataforma ou resolver, aqui no caso, o endereço do X, redirecionando o tráfego para uma página de bloqueio, por exemplo. E isso significa, quando é aplicado esse tipo de bloqueio, que quando você tentar acessar esse site, ele não vai carregar. Um outro tipo de bloqueio é o bloqueio por IPs. Elas podem também bloquear diretamente os IPs da rede, de uma plataforma, de um site e também do X. Nesse caso, os roteadores responsáveis por direcionar o tráfego simplesmente descartam as solicitações como se o destino ali estivesse inacessível. E elas também podem combinar ambos tipos de bloqueios, né? Tanto o bloqueio por DNS como o bloqueio também por IP para ser ainda mais eficaz. E para que todo esse processo aconteça, segundo o ordenado pela justiça, a Anatel fica de olho, principalmente nas operadoras, para garantir que elas cumpram as ordens. Podendo também, caso uma operadora se recuse ou demore demais a aplicar um certo tipo de bloqueio, eles também podem sofrer sanções da própria Anatel. Mas, Pio, bloqueios em geral de conteúdos, de coisas na internet, são comuns no Brasil? Olha, para plataformas, tivemos aí o caso do WhatsApp, Telegram e agora o X aqui no Brasil. Já agora, bloqueios de conteúdo, esses acontecem praticamente semanalmente, principalmente motivado por ações de combate a conteúdos ilegais e a pirataria. O judiciário escolheu, nesses casos, principalmente ali de pirataria, aplicar o segredo de justiça e proíbe até mesmo o provedor de serviço, o seu provedor de internet, de contar que houve algum bloqueio a algum cliente, mesmo se ele reclamar, por exemplo. E por isso que, principalmente em casos como esse, as pessoas não ficam cientes desses casos de bloqueio a sites, conteúdos e por aí vai. E, Pio, e sobre as VPNs? Como que elas funcionam? Quando você usa uma VPN, uma rede privada, virtual, o seu tráfego na internet é criptografado e passa por um servidor intermediário que você pode escolher, por exemplo, em outro país. Esse servidor é responsável por conectar você ao site ou o serviço desejado, sem que a sua operadora veja diretamente para onde você está indo. E aí nós vamos entender como uma VPN faz isso. Primeiramente, nós temos a criptografia. Ela criptografa os seus dados, ou seja, a operadora em si, a partir do momento que os seus dados estão criptografados, ela não consegue ver quais são os sites que você acessou, nem mesmo os domínios. Ela só consegue ver que você está se conectando, está conectado a um servidor VPN. O segundo ponto é o próprio servidor VPN. A operadora sabe que você está usando, mas depois que a sua conexão passa pelo servidor intermediário, ela não consegue ver quais sites você está visitando. Então esses dois pontos, ou seja, ter um servidor VPN e ter uma conexão criptografada, fazem com que o funcionamento de uma VPN consiga trazer privacidade do seu provedor de acesso, do seu provedor de internet. E é por isso que quando você está com uma VPN ligada, é como se o caminho que os seus dados percorressem ficassem totalmente ocultos para o seu provedor, como eu estou mostrando aqui nessa imagem. Mas as operadoras ainda têm algumas opções. Primeiro, elas podem usar técnicas avançadas, como por exemplo, a inspeção profunda de pacotes, para, em alguns casos, identificar padrões de tráfego que sugerem o uso de certos serviços, sites, mesmo com essa criptografia. Mas essa técnica acaba também trazendo uma complexidade e nem sempre funciona dependendo do cenário, nem sempre funciona dependendo da VPN e por aí vai. Um segundo ponto que as operadoras podem fazer, que nesse caso estava até mesmo sendo considerado, é que em alguns casos elas podem também bloquear diretamente o acesso a servidores de VPNs conhecidos, para impedir que você use uma VPN para contornar o bloqueio. Esse tipo de bloqueio pode não só acontecer com VPNs, mas ele também pode acontecer com a Reditor. Então sim, se um país decidir, ele pode tanto bloquear redes VPN, mas também decidir bloquear a Reditor. Mas como as VPNs e a Reditor contornam esses bloqueios? Hoje, as principais VPNs usam os protocolos OpenVPN e WireGuard. Porém, ambos são facilmente detectáveis pelos ISPs. Então foram desenvolvidos por essas empresas de VPN e pela comunidade open source de maneira geral, novos protocolos com técnicas de ofuscação de tráfego para contornar esses possíveis bloqueios. Para VPNs, nós temos o protocolo Stealth, o WSTunnel e alguns outros também. E para a Reditor, existe um sistema de pontes como o BFS4, o MicAzure e o Snowflake, que falamos aqui no canal. Vou deixar nesse vídeo aqui para você continuar assistindo. E é até interessante lembrar de uma coisa aqui, porque num primeiro momento, a ordem que junto de bloqueio com o X era também bloquear todas as VPNs no Brasil, inclusive para que a Google e a Apple retirassem os aplicativos das lojas. Mas essa decisão logo depois foi retirada. Mas o que continua valendo é a multa para qualquer brasileiro que acesse o X usando o que foi chamado de subterfúgios tecnológicos, ou seja, usando VPN, Tor, seja pelos protocolos tradicionais ou pelos protocolos que possuem até mesmo ofuscação. Mas, Piu, os protocolos de ofuscação, eles são detectáveis? Sim, eles podem ser, sim, detectados. Embora sejam feitas técnicas para esconder o tráfego VPN, algumas ferramentas avançadas de detecção podem identificar padrões específicos e sinais que um protocolo de ofuscação pode estar fazendo, pode estar usando. Assim, mesmo que a ofuscação torne o tráfego um pouco mais difícil de identificar, não é impossível para sistemas mais sofisticados detectar e bloquear esse tipo de tráfego. Então, lembrando, em uma possível escalada desse processo, já teve o bloqueio de VPNs, mas foi retirado, podemos, mais uma vez, ter elas bloqueadas novamente aqui no Brasil, se isso escalar, mas também os próprios protocolos de VPN, principalmente esses, os tradicionais, e os voltados para ofuscação, sendo colocados ali à prova se realmente eles estariam contornando esse tipo de bloqueio ou não. E uma coisa que comentei também em nossa live de cobertura, a gente estava trazendo ali as principais informações iniciais, o que foi deliberado, o que foi bloqueado e tal, vou deixar aqui o link para você no card, só você clicar aqui e acompanhar a nossa live, é que uma coisa, cara, o uso de VPN não vai te deixar anônimo, tá bom? Mas sim, ele vai te trazer privacidade do seu provedor de internet. Privacidade e anonimato são coisas diferentes, entenda isso. Mas por quê, Pio? Porque o seu provedor de internet, ele vai saber que você está utilizando uma VPN, ou seja, você não está anônimo. Mas tem um outro benefício, mesmo com a criptografia de transporte, para cada site que você acessa, um provedor, ele ainda não consegue ver o conteúdo que você acessou, mas de acordo com o marco civil da internet, os provedores de internet, eles precisam manter os registros, ou os logs de cada site, aplicativo e conexão realizada ali pelos seus usuários. Então, quando falamos de escolher uma VPN para ter mais privacidade, entenda, privacidade, não anonimato. Na prática, buscamos escolher um provedor de conexão que tenha mais transparência sobre as suas práticas, ou seja, que tenha auditorias feitas por empresas terceiras sobre a sua infraestrutura, seus aplicativos, processos internos, e tudo isso somado ao fato de terem sistemas e aplicativos livres e open source. Então, quando você contrata ou usa uma VPN, você está redirecionando parte da confiança lá em seu provedor de internet, no seu ISP, para um provedor de VPN, por considerar que ele terá melhores práticas com os seus dados. Entendido, pessoal? Mas, Piu, quais são as VPNs que você recomenda? Olha, existem dois tipos de VPN, as gratuitas e também as VPNs com planos pagos. Geralmente, as gratuitas usam ali de algumas limitações para que incentive a você a assinar o plano premium. VPNs gratuitas, recomendo a ProtonVPN, Windscribe, CalixVPN e RiseUpVPN. Você também pode utilizar a Reditor ou o aplicativo WorkBot para também ofuscar os seus dados, a sua conexão de maneira gratuita. E para VPN com planos pagos, recomendo a ProtonVPN, MUVEDVPN e a IVPN. Beleza? Eu tenho dois vídeos explicando por que eu recomendo esses provedores de VPN. Vou deixar ambos aqui no card. E é isso, pessoal. Essa não é uma situação exclusiva do Brasil. Existem outros países que já passaram, inclusive, por esse bloqueio de internet, plataformas, VPNs e assim por diante. Mas, na minha visão, toda essa situação que o Brasil está passando nos mostra que a gente precisa de sistemas livres e open source, cada vez mais resilientes e independentes de empresas e big techs para garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação. Porque a importância desses sistemas vão além da proteção individual. Isso porque eles são essenciais para a manutenção de uma sociedade informada, democrática, principalmente onde o fluxo de ideias é livre. E com isso, a capacidade de debater os assuntos também é preservada. E tudo isso é muito importante. Então, esse é o nosso posicionamento sobre esse caso. Mas também sobre plataformas livres e open source que respeitem seus usuários. Olha, nós aqui da Privacy Map continuaremos acompanhando o assunto e trazendo mais informações através das nossas redes. Mas eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. O que você acha, inclusive, aqui sobre a minha opinião sobre plataformas livres de big techs, livres e open source. Eu quero saber de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar conversando aqui embaixo. Então, deixe sua opinião também. E ajuda no engajamento nesse vídeo. deixando o seu like e o seu comentário, beleza? Ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.